Grupo Mato Grosso de Comunicação, em Alto Taquari, canal 33.1 HDTV. Muito bem, nós estamos chegando aqui pela Record TV de Alto Araguaia com mais uma edição do Balanço Geral. Hoje é terça-feira, terça-feira dia 10 do mês de novembro de 2020. Estamos chegando com muitas informações da nossa cidade e também de toda a nossa região. Olha, entramos aí na semana decisiva, hein? Semana de eleições em todo o Brasil. Alto Araguaia não é diferente. A expectativa por parte do eleitorado, não só aqui de Alto Araguaia, quanto de Santa Rita do Araguaia, é muito grande. No domingo nós vamos saber aí, né? Quem será o prefeito ou a prefeita de Alto Araguaia que vai comandar aí o município pelos próximos quatro anos. Assim como também acontecerá em Santa Rita do Araguaia. Quem será o próximo prefeito de Santa Rita, hein? Domingo às 17 horas em Santa Rita nós vamos descobrir. E em Alto Araguaia, domingo às 18. Aqui é horário oficial de Mato Grosso. Então, às 18 horas nós saberemos quem é o novo prefeito da nossa cidade no próximo domingo, tá certo? Então, essa semana, né? É uma semana decisiva e nós vamos acompanhar durante toda a semana os bastidores das eleições 2020 aqui na cidade de Alto Araguaia. Tá certo e também de Santa Rita do Araguaia. Logicamente que nós temos equipe também na cidade de Itiquira, que vai acompanhar as eleições em Itiquira. Temos também equipe em Alto Taquari, que vai acompanhar as eleições de Alto Taquari. Então, toda a região ficará muito bem informada, porque Alto Araguaia também terá respaldo para as eleições que acontecerão em Araguaia e Ponte Branca. Vamos acompanhar também em tempo real as eleições nesses municípios. E também em Alto Garças, teremos o Luiz Otávio, que vai acompanhar as eleições em Alto Garças nesse próximo domingo. Então, rapaz, a equipe do grupo de MT Com está aromada até os dentes para trazer até você as principais informações e de primeira mão, viu? As informações das eleições 2020 em primeira mão você vai ficar sabendo aqui na Record TV de Alto Araguaia, tá certo? Então, nós estamos começando o nosso Balanço Geral, sempre na direção do Tiago Leite, edição Operação de VT, Evander Vasconcelos, imagens Hilbert Linhares. Não saia daí, só que você vai ficar muito bem informado. Vamos começar falando da temperatura, vamos lá? Põe na tela para a gente a temperatura para hoje aqui em Alto Araguaia e também em Santa Rita do Araguaia. Olha só, Alto Araguaia 21 graus a mínima, 36 graus a máxima e Santa Rita do Araguaia mínima 18, máxima 33 graus. Então, ontem à noite nós tivemos uma chuvinha, hoje pela manhã o tempo ficou fechado, daqui a pouquinho nós vamos mostrar a imagem também da parte externa aqui da Record TV, mostrar um pouquinho de imagem do centro de Alto Araguaia daqui a pouquinho, mas hoje o tempinho também está fechado, será que vem chuva por aí? Vamos acompanhar aí na previsão do tempo do centro-oeste do país. Põe na tela para a gente. Põe na tela para a gente.